Aqui é o meu lugar Aqui é onde eu quero estar E permanecer em Tuas promessas E mergulhar em Tuas águas E não importa onde eu for Eu não vou me preocupar Afinal estás aqui Pronto pra me consolar Antes em toda criação Me escolheu para ser Seu Foi por meio deste amor Fui liberto, livre estou Aqui é o meu lugar Já fugi, mas escolhi voltar Pra viver em Tuas promessas E mergulhar em Tuas águas E não importa onde eu for Eu não vou me preocupar Afinal estás aqui Pronto pra me consolar Antes de toda criação Me escolheu para ser Seu Por meio deste amor Fui liberto, livre estou Viva, Viva Eu andei no caminho de dor, mas olhei Sua luz, meu Senhor, eu dissei Que por esse amor fui liberto Eu andei no caminho de dor, mas olhei Tua luz, meu Senhor, eu dissei Que por esse amor fui liberto Eu andei no caminho de dor, mas olhei Tua luz, meu Senhor, eu dissei Que por esse amor fui liberto Livre estou E não importa onde eu for Eu não vou me preocupar Afinal, estás aqui Pronto pra me consolar Antes de toda criação Me escolheu para ser seu Foi por meio deste amor Fui liberto E não importa onde eu for Eu não vou me preocupar Afinal, estás aqui Pronto pra me consolar